Olá, você vai ver no jornal de hoje, conscientização sobre o câncer de próstata, grandes devedores de IPTU. Confira o que foi destaque na 65ª sessão ordinária do ano. É fundamental que, pelo menos uma vez por ano, assim como a mulher faz o seu papo a Nicolau, que os homens acima dos 50 anos de idade se submetam ao toque retal. E que não tem que ter esse preconceito, porque é importante para diagnosticar uma doença extremamente grave, que é o câncer de próstata. Conselho Municipal de Proteção Animal. Fechamento de ruas sem saída e vilas. Confira estes e outros projetos aprovados na ordem do dia. Coordenadoria da mulher e gratuidade para maiores de 60 no transporte público. Confira as entrevistas exclusivas com doutora Régia, Tinha de Ferreira e Jair Assaf. É um equívoco na gestão e na condução. Equívoco esse que eu já conversei com o prefeito Rogério Lins, quando percebi que estava indo nesse rumo. E, infelizmente, nada foi feito. Hoje já estou mandando ofício ao secretário de transporte, ao prefeito, para fazer cumprir ou multá-los. Porque eles têm que cumprir. Se é lei, tem que cumprir. O que nós não podemos deixar aqui, uma empresa de ônibus, fazer o que quer. Os filmes que estão chegando ao Circuito Nacional. E uma dica cultural em Osasco. Pois bem, pois bem, para conter essa provável revolução rebelde, eu ordeno a morte desse homem chamado Simão Pedro. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou, nesta terça, a 65ª Sessão Ordinária. Na abertura dos trabalhos, foram lidos em plenário, além das indicações, três projetos. Dois de autoria do presidente da Casa, Dr. Lindoso, que institui o selo anticorrupção a ser concedido a empresas idôneas pela Prefeitura. E o projeto que estabelece critérios anticorrupção em licitações públicas. Entre as moções apresentadas, destaque para a do vereador Ricardo Silva, sobre o Novembro Azul, que busca conscientizar sobre o câncer de próstata. E que foi discutida também pelos vereadores Dr. Bonin e Lúcia da Saúde. Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigida à sociedade, e, em especial, aos homens, para a conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O movimento acontece em vários países no mês de novembro, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, realizado no dia 17 de novembro. No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado, pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico. De acordo com as recentes pesquisas do Instituto Nacional de Câncer, a doença, que é alvo desta mobilização global, é a segunda maior causa de morte no país por câncer entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. O câncer de próstata é um tumor mais recorrente em homens com mais de 50 anos. Os fatores de risco que podem resultar no câncer de próstata são os seguintes. A idade avançada, na questão aqui acima de 50 anos, o histórico familiar, o excesso de peso, o sedentarismo e a má alimentação. Na maioria dos casos, o câncer de próstata avança de forma lenta e não apresenta sintomas. Existe um exame preventivo, que é a dosagem do antígeno prostático, que é o famoso PSA. E muitas pessoas, os homens, eles fogem realmente do exame, que é o exame mais específico para o diagnóstico do câncer de próstata, que é o toque retal. Então existe um preconceito, e esse é um grande objetivo do Outubro Azul, que é quebrar esse preconceito do exame mais específico como preventivo, que é o toque retal. E o pessoal fica muito, acredita muito no exame de sangue, que é o exame do PSA, que é o antígeno prostático. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, que um PSA normal, um PSA dentro do limite da normalidade, ele não afasta o diagnóstico e a possibilidade, não afasta integralmente o diagnóstico de câncer de próstata. Então é fundamental que, pelo menos uma vez por ano, assim como a mulher faz o seu papo a Nicolau, que os homens acima dos 50 anos de idade se submetam ao toque retal. E que não tem que ter esse preconceito, porque é importante para diagnosticar uma doença extremamente grave, que é o câncer de próstata. Recentemente, na minha família, eu tive um caso muito triste, onde nós perdemos um sobrinho com 43 anos de idade por câncer de próstata. Então existe uma faixa de risco maior, que é a partir dos 50 anos de idade, mas o pessoal mais jovem, a partir dos 40 anos de idade, não está livre dessa situação. E parabenizar o vereador Ricardo, e fazer uma alerta também, em Osasco, que os homens de Osasco vão até um posto de saúde que é importante, é importante ir até o posto de saúde, marcar sua consulta e depois ir para o urologista. Muitas das vezes, doutor Renato Bonin, as pessoas, principalmente o homem, o homem só vai ao médico quando já está doente. Não é isso, vereador Ricardo? O homem só procura, aqui nós estamos aqui hoje com um plenário cheio de homens, mas é importante fazer esse alerta. Inscrito entre os oradores, o vereador Tinha de Ferreira retomou a questão dos grandes devedores de IPTU, citando uma grande área no bairro do Três Montanhas. E o discurso de Tinha foi comentado pelo vereador Alex Sá, que também retomou a sugestão de dívidas de grandes empresas como hospitais e concessionárias de energia serem trocadas por serviços. Há alguns meses atrás, e aliás eu fiz até uma moção referente a uma indicação, referente a esses donos de grandes áreas dentro da cidade que não pagam IPTU. Aquela região ainda lá do Três Montanhas, lá em cima, de uma grande empresa, que deve aí 30 milhões de IPTU para essa cidade. Aí eu pergunto, querem pagar? Eu acredito que não. Sabe por quê, Ricardo? Porque teve uma anestia agora, que venceu. Eles não correram para parcelar o seu débito. E aqui, numa indicação, eu dei uma sugestão para o prefeito. Desapropriar. Ir lá, fazer uma avaliação da área, ver o que chega próximo ao valor do mercado de 30 milhões. Eles apropriam e negociam, fazem encontros de contas. E pega essa área que nós precisamos, para moradia social, moradia popular, e podemos adiantar, resolver, na verdade, com essa quantidade de área, nós resolvemos o problema da zona norte, quem sabe de Osasco, da moradia popular. A falta de terrenos que nós temos na cidade. Nós temos uma cidade de 66 quilômetros quadrados, segundo o PIB do Estado, o oitavo, o nono do país, mas um território do Toboni, muito pequeno. Uma cidade grande com território pequeno. E nós não temos áreas. Então, nós temos aí, quer dizer, se ele deve à prefeitura 30 milhões de IPTU, então o terreno é nosso. Ele já é da municipalidade. Só vamos oficializar, ter coragem de fazer isso. O que eu acho que é o caminho. É uma simples desapropriação, um encontro de contas. E vamos resolver, para o futuro, muito problema adicional dessa cidade, e desenvolver aquele cantão dessa região da zona norte. Eu acho que é dessa forma que nós fazemos a justiça social. Nós temos inúmeras empresas e proprietários de grandes imóveis que devem IPTU para a nossa cidade. E eu ainda te dou mais uma ideia para que você possa também levar para o prefeito Rogério Lins. Não é só desapropriar, não. Nós temos, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, que está com grande dívida de IPTU com o nosso município. Por que não faz isso em troca de serviço para a nossa saúde? Tanta filha que nós temos de pessoas esperando os exames na nossa saúde pública, por que não fazer essa dívida em troca de exames aqui no Cruzeiro do Sul? A Eletropaulo também tem grande dívida com o nosso município. Por que também ela não fazer troca disso em contas de energia que a prefeitura paga para ela? E tem outras e outras mais empresas que poderiam fazer isso. Troca de serviço. E você foi feliz, Vossa Excelência foi feliz, não é, vereador, quando fala que eles não querem pagar. Mas não querem mesmo. Se eles quisessem pagar, tinha atendido, tinha aproveitado dessa anessia que teve no nosso município e ter feito o parcelamento. Então, não quer realmente pagar, então que o prefeito possa usar a sua autoridade, esta casa possa usar a sua autoridade e fazer algo que eles possam, de alguma forma, transferir essa dívida que ele tem para o nosso município, para a nossa população aí, em prestação de serviços de cada empresa responsável. E veja também no Câmara Notícias. Vereadores Tinha de Ferreira e Jair Asaf falam sobre descumprimento da lei de gratuidade para maiores de 60 no transporte. Nós esperamos que o prefeito Rogério Lins acate a ideia, a aprovação desse projeto da Câmara por interesse público. Se não der para fazer esse ano, que faça um estudo para que a partir de janeiro a prefeitura possa assumir o transporte gratuito para aqueles com mais de 60 anos. E ainda os projetos aprovados na ordem do dia. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com os projetos que foram aprovados na ordem do dia. Em segunda discussão, e que, portanto, segue para análise e sanção do Executivo, foi aprovado o projeto de lei que autoriza o Poder Público a permitir o fechamento de ruas sem saída e vilas. Já em primeira discussão, os vereadores aprovaram 16 projetos, com destaque para o que cria o programa de fisioterapia para idosos com mais de 60, o que libera o desembarque para mulheres fora do ponto de ônibus no período noturno, o que autoriza o Executivo a disciplinar o transporte de animais domésticos no transporte coletivo, além dos projetos de criação do Conselho Municipal de Proteção Animal, e o que pune o abandono de animais. O vereador Tinha de Ferreira apresentou durante a 65ª sessão uma moção de repúdio pelo descumprimento da lei que reduz de 65 para 60 anos a idade mínima para ter direito à gratuidade no transporte público municipal, que foi discutida também pelos vereadores Alex Sá e Jair Assaf. Nós conversamos com Tinha e com Assaf. Tinha comentou, entre outros pontos, sobre a questão do subsídio e cancelamento de contrato. Realmente mesmo, foi uma nota que eu apresentei de repúdio hoje aqui na sessão da Câmara, porque infelizmente nós temos duas empresas públicas que fazem o transporte público da nossa cidade, que nós aprovamos em julho, sancionamos no dia 4 de agosto, passa a vigorar a partir de 4 de novembro, e você entra no ônibus, como eu entrei hoje, está lá porque tinha 65 anos e não cumprindo a lei. Então hoje eu cumpri, isso é uma falta de respeito, não só com a população de Osasco, com a população idosa de Osasco. Nosso pai, nossa mãe, nossos avós, isso tem que ser cumprido. E o desrespeito maior é com a Câmara Municipal, com os vereadores, com o próprio Executivo. Então o papel do vereador é fazer cumprir. Então hoje já estou mandando ofício ao secretário de transporte, ao prefeito, para fazer cumprir ou multá-los, porque eles têm que cumprir. Se é lei, tem que cumprir. O que nós não podemos deixar aqui uma empresa de ônibus fazer o que quer. Já teve lá a redução da passagem da tarifa, eles entraram com uma ação, perderam, essa ação estava perdendo uma liminar, e tinha que reduzir, e eles ficaram 30 dias pagando multa e desrespeitando. Então, quer dizer, eles já têm essa coisa, esse costume já, essa cultura, desrespeitar as leis. Então nós não podemos deixar. Isso é uma falta de respeito. Sim, a nosso munícipe, a nossa população idosa, a Câmara Municipal, aos vereadores, eleito pelo povo, porque aqui nós estamos trabalhando para o povo. Então nós estamos representando o povo, e estamos sendo pagos para isso. Então, esse vereador quer que cumpra, e cobrei isso da Câmara hoje e dos nobres colegas. Tivemos aqui duas audiências públicas. Nós provamos, mostramos para eles que é a possibilidade, porque o nosso contrato hoje, no Osasco, são um dos maiores contratos do Brasil praticado, pelo quilômetro corrido. Então, quer dizer, o contrato, ele tem gordura, tem condições, e também não é 60% dessa idade da população idosa. É só 40% que vai atender, porque os outros 60% já atendem com bom, com intermunicipal. Então ele pode, condições com tranquilidade. já que não possa cumprir nesse finalzinho de ano, que vinha a Câmara, vamos negociar e conversar e jogar isso para a partir de janeiro. Já que o contrato, ele disse que não dá, então vamos cancelar esse contrato, fazer um contrato novo. Ver se eles querem cancelar esse contrato, ou se não, aplicar a CPI, que nós estamos tentando aprovar aqui, para deixar tudo claro as coisas. Porque é isso que a população quer, um transporte de qualidade, mas com preço justo. E o vereador também falou sobre o andamento da CPI do transporte. Precisamos de mais uma assinatura. Foi retirada uma, quando apresentou a CPI. Estamos esperando, alguns nomes têm seis vereadores que assinaram, falta mais um. Estamos torcendo aí que um filho de Deus tenha consciência disso, lembrar que o povo existe, porque nós trabalhamos para o povo. Então nós temos que sim administrar e fazer esse tipo de CPI para mostrar que a coisa não anda bem na cidade. O contrato é bom, muito bom, mas precisamos adequá-lo. E principalmente, pensando sim na redução dos 60 anos. Já o vereador Jair Asaf lembrou que a gratuidade para idosos com mais de 60 obedece ao Estatuto do Idoso, que a medida é de interesse público e pediu que o prefeito avalie assumir o subsídio reivindicado pelas empresas concessionárias. O transporte gratuito para acima de 60 anos para os idosos consta no Estatuto dos idosos dos idosos uma lei federal. E nós aqui, a Câmara atualizou, diminuiu a idade, que era de 65 para 60, e nós estamos vendo a grande dificuldade que a Prefeitura tem cumprir em razão que as empresas negam esse cumprimento. Então, há um apelo aí na Justiça, mas nós esperamos que o prefeito Rogério Lins acate a ideia à aprovação desse projeto da Câmara por interesse público. Se não der para fazer esse ano, que faça um estudo para que a partir de janeiro a Prefeitura possa assumir o transporte gratuito para aqueles com mais de 60 anos. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça dois projetos ligados à segurança pública. Um deles impede a redução de pena para condenados menores de 21 anos. Uma semana dedicada à segurança pública na Câmara dos Deputados. A primeira mudança aprovada ontem foi no Código Penal. Pela proposta, os infratores menores de 21 anos não podem mais ter a pena diminuída. Os prazos de prescrição do crime também não podem mais ser reduzidos. Os defensores do texto acreditam que esse benefício está ultrapassado. É preciso minimamente ter uma reação. O Estado brasileiro não pode continuar indiferente ao que acontece no nosso país. se não é endurecendo as leis, quer dizer, a gente deixa como está e o bandido fica com essa sensação de impunidade. Já quem não concorda com a matéria acha que tirar essa possibilidade aos apenados não resolve o problema, uma vez que o sistema carcerário brasileiro não ressocializa o preso. As pessoas não querem enfrentar a falta de segurança no Brasil e querem fazer qualquer medida para dizer que estão fazendo alguma coisa e as coisas ficarem exatamente como estão. Agora a matéria segue para análise do Senado Federal. Outra proposta aprovada ontem responsabiliza as operadoras de telefonia pela instalação dos bloqueadores de celulares nos presídios. Segundo o projeto, as empresas terão 180 dias para instalar os equipamentos. Manutenção, troca e atualização tecnológica dos aparelhos também ficam por conta das telefônicas. Se não cumprir a determinação, a operadora pode ser multada com valores de 50 mil a 1 milhão de reais. E veja também, em entrevista exclusiva, vereadora doutora Regia critica a atual situação da coordenadoria da mulher. Hoje a coordenadoria está esvaziada e de vez em quando fazem umas reuniões, uns clubes, umas conversas terapêuticas, ginásticas, algumas coisas assim que para as mulheres são importantes também, mas que não tem nada a ver com a política para que foi criada a coordenadoria. E os filmes que estreiam esta semana além de uma dica cultural na cidade. agora ninguém vai duvidar assim, o balé não sei, né? Eu me transformei depois que entrei no balé. Ela está pronta não perca, é bem rápido. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém, a cita Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Na sessão ordinária desta terça, a vereadora doutora Regia cobrou providências do Executivo em relação à coordenadoria da mulher, igualdade racial e diversidade sexual. Nesta entrevista exclusiva, a parlamentar falou sobre o papel original da coordenadoria e lamentou o desvirtuamento da programação atual realizada pelo espaço. A coordenadoria da mulher ela tinha um papel bem prepoderante na cidade de Osasco e nós em 2013 assinamos com o Ministério das Mulheres de Políticas para as Mulheres no Ministério não, Secretaria de Políticas para as Mulheres e fizemos o pacto contra a violência doméstica. E esse pacto ele tinha várias funções, ele tinha capacitação de servidores, ele tinha reuniões com as comunidades, nas igrejas, nas associações, na sociedade civil, ele tinha também vários televisores que passavam nas unidades de saúde mensagens e campanhas sobre a violência, sobre prevenção de câncer, de mama, de colo de útero e várias outras coisas voltadas para as mulheres e para políticas da igualdade racial também. E, de repente, a coordenadoria resolveu mudar toda a programação. Então, esse pacto foi deixado de lado e ela não tem amparado as mulheres que vão lá e procuram. Então, hoje a coordenadoria está esvaziada e, de vez em quando, fazem umas reuniões, uns clubes, umas conversas terapêuticas, ginásticas, algumas coisas assim que, para as mulheres são importantes também, mas que não tem nada a ver com a política para que foi criada a coordenadoria. Reja também acredita à atual situação da coordenadoria que é subordinada à Secretaria de Relações Institucionais a um problema de gestão e pede uma intervenção para que ela volte à sua função original. É um equívoco na gestão e na condução. Equívoco esse que eu já conversei com o prefeito Rogério Lins quando percebi que estava indo nesse rumo. E, infelizmente, nada foi feito. Nada foi feito e nós chegamos a uma coisa assim horrorosa que é impedimento dos próprios conselhos que são vinculados à coordenadoria não poderem se reunir lá. não tem espaço não tem material não tem um computador não tem nada por quê? Porque fica fechado na sala da coordenadora então assim não tem acesso a nada então tem uma casa na sala embexara excelente imóvel com espaço com espaço para fazer muitas capacitações formações palestras principalmente no outubro rosa não houve isso e agora também no novembro negro que a gente chama que é mais ligado à igualdade racial também não tem nada sendo feito e preparado para isso então assim virou praticamente um clube familiar e isso é muito complicado porque é o dinheiro público que está se esvaindo e indo pelo ralo nós também já tentamos falar com o secretário para fazer uma intervenção mas até agora nada aconteceu então assim ela estava fechada e extinta brigamos para reabrir e isso não rendeu muitas coisas não avançamos em nada então é lamentável só o que eu tenho a dizer é lamentável A Secretaria Municipal de Assistência Social lançou na segunda o projeto Apadrinhamento Afetivo voltado a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos que hoje vivem acolhidos em projetos sociais e unidades da Prefeitura o programa busca aproximar menores e famílias acolhedoras que farão acompanhamento quinzenal em atividades de lazer e educacionais aos finais de semana as famílias interessadas podem tirar suas dúvidas no próximo dia 25 às 10 da manhã no evento que a Secretaria realiza no Centro de Apoio à Terceira Idade o Cate fica na Rua da Saudade no Bela Vista Hora do cinema aqui no Câmara Notícias e olha a semana é marcada pela estreia de muitos documentários mas a gente indica dois começando pelo documentário ambiental Uma Verdade Mais Inconveniente 10 anos após uma verdade inconveniente ter alertado sobre a necessidade da união entre países para tratar a crise iminente envolvendo o aquecimento global Algor retorna ao tema para mostrar não apenas as consequências práticas da crise climática mas também os avanços obtidos na obtenção de energia através de fontes limpas Outra opção é o delicado documentário Olhando para as Estrelas dirigido por Alexandre Peralta nele o público conhece a história de Geyser uma jovem como todas as outras que batalha para vencer na vida professora em dançarina ela é a primeira bailarina da associação Fernanda Bianchini a única escola de balé para cegos do mundo enquanto se divide entre os preparativos para o seu casamento e as preocupações de ser uma boa profissional noiva e amiga ela lida com Thalia uma de suas alunas adolescentes que deseja ter cada vez mais autoremia e fechando nossas dicas da grande tela tem o drama brasileiro vazante o longa é o primeiro filme solo de Daniela Thomas que foi co-diretora e roteirista de linha de passe e foi exibido em fevereiro no festival de cinema de Berlim a trama se passa no início do século XIX em uma fazenda decadente e imponente situada na região dos diamantes em Minas Gerais brancos negros nativos e recém-chegados da África sofrem com os conflitos e a incomunicabilidade gerada pela solidão e pelas tensões raciais e de gênero em um país que passa por um forte período de mudança não tem medo não Beatriz minha filha agora vós me ser dona de tudo isso aqui nós Fique quieta que eu sei e aqui em Osasco uma boa opção para a noite de quinta é a peça Paulo de Tarso com tradução em Libras a linguagem dos sinais o espetáculo da companhia Liga dos Heróis Imaginários conta a história daquele que por muitos é considerado o décimo segundo apóstolo de Jesus em sua perseguição aos cristãos Saulo terá uma experiência real com Jesus ficando completamente cego sua visão retorna quando ele encontra um enviado de Deus chamado Ananias a partir daí Saulo assumirá seu novo nome Paulo e compartilhará as palavras de Jesus é nesta quinta às nove da noite no teatro Glórias Díglio preço promocional antecipado de vinte reais Vamos conferir agora como fica o tempo para a grande São Paulo as informações são da Clima Tempo Os ventos quentes começam a soprar para a região sudeste do Brasil e as temperaturas seguem em elevação em todas as áreas inclusive no estado de São Paulo A região metropolitana vai amanhecer nublada com névoa mas ao longo do dia vão ocorrer períodos de sol mas ainda acompanhados por muitas nuvens São previstas pancadas de chuva entre a tarde e a noite que podem vir com raios mas não há previsão para grandes temporais A temperatura vai subir em relação a terça-feira e fica agradável no período da tarde Na capital a mínima é de 15 graus e máxima de 25 graus Em Mogi das Cruzes mínima de 14 e máxima de 24 graus E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias Eu sou Fernanda Lucena Fico por aqui mas encontro vocês na próxima edição Fiquem agora com a nossa programação Fiquem agora Legenda Adriana Zanotto